Nós tínhamos saído para lanchar e foi quando nós atravessamos as duas faixas e na volta o trânsito parou e tentamos atravessar, mas um carro veio pela via preferencial de ônibus e infelizmente levou meu amigo. A passarela ficava aproximadamente, ao meu ver, a uns 200 metros, que nós estávamos perto de uma parada e a passarela ficava na outra parada, abaixo, muito abaixo do nosso local. No momento que o carro veio, que eu observei que o carro estava vindo, que eu tentei segurá-lo, eu joguei a perna para frente e o carro bateu na minha panturrilha e, de acordo com o médico, não teve lesão óssea, mas teve lesão muscular, mas até hoje eu sinto dores e não consigo fazer movimentos fortes.